e salve salve rapaziadinha como que vocês estão eu estou ótimo e estou de volta é o seguinte tô fazendo esse vídeo aqui para anunciar algumas pessoas já já viram já me acompanharam caralho tô me vendo aqui no monitor do barboto cabeludo não precisa cortar esse cabelo essa barba velho moral é mas é o seguinte rapaziada depois de longos dois anos aí sem fazer live sem fazer vídeo sem fazer nada eu decidi tá voltando né postar vídeos fazer live é a freqüência não vai ser lá aquelas coisas eu vou procurar mais fazer alguns dias durante a semana mas durante o final de semana vai ser mais é mais frequente tá esse vídeo aqui não vai ter corte não vai ter trilha só não vai ter nada vai ser só eu conversando com vocês me basicam mesmo porque né eu passei dois anos da minha vida aí no dois anos não passei uns quatro cinco anos da minha vida produzindo conteúdo para caramba fazendo muita live não descansava era de segunda a segunda fazendo muitas horas de live acabou que eu fiquei muito saturado eu fiquei sei lá é muito exausto fisicamente mentalmente principalmente tá ligado é e aí eu acabei perdendo total a vontade que eu tinha antes eu levava isso muito como hobby né de porra eu vou vou fazer minhas lives vou curtir jogar com os moleque por favor da risada tá ligado depois começou a virar muito obrigação pegar número obrigação não sei o que não sei o que lá então tipo nunca foi o jeito que eu gostei de fazer minhas coisas sempre gostei de fazer minhas coisas sem muita obrigação só por curtir mesmo então basicamente eu tô fazendo esse vídeo para anunciar que eu vou voltar a fazer vídeos e live tá lá e vai ser lá na tweet é e aí eu vou tirar todos os cortes basicamente tudo que eu for jogando lá eu vou tirar e vou jogar para cá tá então e não vai ter edição se tiver vídeo condição vão ser poucos vídeos condição tá ligado então é enfim espero que vocês me apoiem nessa volta não sei que eu vou jogar não sei que eu vou fazer enfim não sei a frequência mas né eu vou deixar fazer né vou voltar por hobby para porque eu sempre gostei de jogar sempre curtir fazer lives é entretei tal então vou voltar para curtir espero que vocês curtam essa volta junto comigo e é isso conto com apoio de vocês não sei se já vai sair vídeo hoje ou se começa amanhã sei lá enfim mas a gente vai voltar a sair vídeos com frequência nesse canal e é isso tamo junto muito obrigado todo mundo que for apoiar que for voltar a me seguir lá me acompanhar as livezinhas ou se não tiver tempo para acompanhar mais as lives acompanhar os vídeos aqui é nóis tamo junto rapaziada tamo de volta porra e aí e aí e aí e aí e aí